Depois de uma denúncia anônima, a polícia militar se deslocou até a antiga Associação do Berg, no Jardim Rosângelo. No local, a polícia encontrou o corpo de um homem. O IML foi chamado para retirar o corpo e o Instituto de Criminalística de Londrina auxiliou nas investigações. A vítima foi identificada como Rafael Antônio Fabris, de 25 anos. O indivíduo Rafael era morador de Arapongas, estava preso lá e saiu tem uns três meses. E, ao que tudo indica, nas nossas investigações preliminares, ele estava na casa da namorada dele, visitando ela aqui na cidade de Rolândia, no Rosângelo. E ele teve algum tipo de atrito com os criminosos da região ali. Foi o que possivelmente motivou a execução dele. Testemunhas ouviram tiros durante a madrugada e tudo indica que a vítima foi executada no local onde o corpo foi encontrado. Rafael foi morto com golpes de faca e tiros de pistola calibre 9mm. A suspeita inicial, né, pela circunstância ali do crime e dos antecedentes da vítima. Mas, ainda é cedo para a gente confirmar. Tanto a motivação quanto a autoria. E, durante esses dias, você crê, delegado, que a Polícia Civil já comece a ouvir alguém ou não? É, em caso de homicídio a gente vai iniciar pelo básico, né, ouvindo os parentes, as últimas pessoas que tiveram contato com ele, antes dos fatos. Mas, eu acredito que, rapidamente, vai dar uma solução para esse caso. E a namorada, ela teve alguma informação ou deu alguma identificação, assim, algum retrato falado de alguém que pode ter se envolvido aí nesse crime? Não, não. A gente nem teve contato com ela ainda também. A gente não sabe se ela tem esse tipo de informação, se ela chegou a ver alguma coisa. A Polícia Civil pede que, se alguém tiver alguma informação, entre em contato através do Disque Denúncia, pelo telefone 181.